Olá turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade de hoje. Peguem a folhinha. Vamos acompanhar aí com a Tcheliane, ainda sobre a história O Pote de Melado. Quem eram os personagens dessa história? Vamos relembrar? Junto com a Tcheliane, o rato, o gato e o pato, isso mesmo. Olha aí, a vovó viu o rabo do gato, o rabo do rato e o rabo do pato. Olha uma pergunta, quem viu o rabo do gato? Foi o vovô? O vovô estava na história? Hum, não. Foi o pato que viu o rabo do gato? Não, isso mesmo, foi a vovó. Marquem um X para a Tcheliane aí na folhinha de vocês. Olha lá, de vermelho da Tcheliane. Marquem um X com o lápis grafite de vocês. Continuando. A vovó vem aí, falou o pato. E o gato pulou na lata. E o rato pulou no bule. E o pato pulou na panela. Vamos continuando agora. Agora, ligue cada animal ao lugar onde se escondeu da vovó. Vamos junto com a Tcheliane marcar. Onde é que o rato se escondeu? O rato se escondeu onde? Onde? Na panela? Na lata? Ou no bule? Isso mesmo, no bule. E o gato se escondeu onde? Na panela? Na lata? Onde o gato se escondeu? Na lata, Tcheliane. Isso mesmo. E só sobrou o pato. Onde é que o pato se escondeu? Na panela. Muito bem. Pintem bem, bonitinho, caprichado. Continuando a história. Ainda sobre a história. O pote de melado. Decifre o código escrevendo a primeira letra do nome de cada figura. E descubra qual a próxima personagem a entrar na história. Então, não era só o gato? Não era só o rato? Não era só o pato? Quem mais que tinha de personagem na história? Ai, Tcheliane, vamos descobrir, né? Vamos lá. Vela. Esse aqui é uma vela. A vela começa com uma letrinha. Vé. Vé. Já tô quase falando a letrinha, ó. Vé. Vé. De V. De vela. De vovó. De vovô. Agora, esse outro desenhinho aí é uma ostra. Olha, minha boquinha já tá falando. Ostra. Começa com a letra ostra. Com a letra o. Muito bem. E o violão. Vi. Também já tá quase falando, ó. Vi. Vá. Vê. Vi. Outro V, Tcheliane. Isso. E o óculos. Ó. Ó. Olha minha boquinha falando a letra que começa. Ó. Óculos. Letra ó. Parabéns. Vamos ver o que nós formamos. A frase. A vovó, vem aí. Falou o pato. Parabéns. Qual a próxima personagem, então? Isso. A vovó. Desenhe a personagem que você acabou de descobrir. Vão fazer a vovó bem linda aí, tá bom? Continuando. Agora é matemática, Jardim 1. Vamos contar. Pegue a folhinha. Quantos são? Nós vamos contar agora. Aqui nós temos vários desenhos. Várias figuras. Vamos contá-las? Conte os desenhos iguais e escreva o numeral correspondente. Primeiro nós vamos contar esse sorvete aí. Vamos junto com a Tia Eliane. Um sorvete. Um. Dois. Três. Quatro. Hum. Acertaram? Eu contei quatro sorvete. Vamos pôr o número. Quatro. Esse outro desenho aí é uma melancia. Vamos contar as melancias? Ó, junto com a Tia Eliane. Uma. Duas. Três melancias. Foi isso? Vamos pôr o número três. Parabéns. Junto comigo. Agora nós vamos contar os lápis. Um. Dois. Três. O chá foi no quatro. E cinco. Foram cinco lápis. Parabéns. Juntinho comigo. Agora nós vamos contar o boné. Vamos contar os bonés. Um. Opa. Dois. Três. Quatro bonés. Isso. Vamos pôr o número. Quatro. Parabéns. Agora vamos contar os barquinhos. Um. Dois. Três. Só três barquinhos? Isso mesmo. Parabéns. E por último, o ioiô. Quantos ioiôs nós temos aqui no desenho? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco ioiôs. Acertaram junto comigo? Número cinco. Parabéns. Vocês vão pintar lindo para a tia Iliane. A tia Iliane só ajudou vocês a encontrarem com as cores. Vocês vão pintar lindo e vão tirar uma foto para a tia Iliane ver. Combinado? Por hoje é só. Até a próxima. 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 Próxima.